O que é ágil e deságil é a diferença? Olha só, deságio, deságio, desconto, ou seja, deságio é quando você compra um título mais barato do que ele vale. E ágio, lembra de agiota, que me cobra caro, então agiota, ágio, é quando você paga um título mais caro do que ele vale. Então, um título quando é negociado pelo preço justo dele, se diz que ele está ao par, ao preço justo, par, justo. Quando eu pago mais caro, eu comprei ele com ágio, agiota. Quando eu pago ele mais barato, se diz que ele foi negociado com desconto, com deságio, desconto, deságio, tá bom?